Promoção de pão de queijo, hein? Olha só, cada um pão de queijo, um real, caseiro. Três sai por três reais, cinco sai por cinco reais e dez sai por dez reais. Que promoção, hein? Vamos ver os comentários do pessoal aí. A Polinter Carol comentou, e quinze sai quanto? Não sei. Eu queria saber quantos que sai vinte. Fazer uma pergunta, estou lhe respondendo, não sei. O Erikson Nunes disse, eu sabia essa com maçãs. Vou de novo, de novo, de novo. O Erikson Nunes disse, eu sabia essa com maçãs. Será que um laranja tem promoção também igual do pão de queijo? Não. Tá, então, sugestão pra você fazer um cartaz de promoção, super, super promoção. Um sai por um real, três sai por três reais, cinco por cinco e dez por dez. Agora, se for com maçãs, é outra história. Agora, eu vou me subir. Não deixou euer isso. Muixinha, não deixou euer isso. É relative.